A Santa Paz de Deus, querida Irmandade, queridos ouvintes do canal CCB Sem Reforma, tudo bom com vocês? Sejam todos bem-vindos ao nosso canal da Família Cristã. Irmãos, nós vamos abordar este vídeo de hoje, uma bela notícia para a nossa querida Irmandade e para a obra de Deus, irmãos, na Congregação Cristã no Brasil. Há muitos anos eu estou aqui, irmãos, com o meu canal no YouTube, irmãos. Praticamente aí, vai fazer desde 2007, vocês fazem as contas, né? Irmãos, eu nunca vi uma coisa tão linda que aconteceu no Brás com os nossos irmãos anciãs mais antigos do Brasil. Irmãos, um reencontro. Irmãos, veja bem. Um reencontro de perdão e reconciliação do nosso irmão Carlos Reinar. Isso mesmo, nosso irmão Carlos Reinar fez a reconciliação em sua comum no Paraná, irmãos. E os irmãos ali, mediante a carta que ele leu de reconciliação, pedindo perdão a tudo que ele falou na internet, irmãos. Sabemos nós que foram coisas assim que deixaram nós tristes, né, irmãos? Quando a gente ouve, sabe de algum irmão que acaba até, irmãos, parece em que uma venda fica sobre seus olhos espirituais, irmãos. E ele não enxerga o que está acontecendo à sua frente. O qual, o servo de Deus aí, reconciliando com a imandade ali da sua comum e os irmãos ali de ministério ali do Paraná. Então, irmãos, deu a liberdade para que ele voltasse, então, à normalidade, congregar, tocar, irmãos. O qual, irmãos, veja bem como são as coisas. Quando nós falamos algo e queremos o perdão, queremos reconciliar, irmãos, veja bem o que aconteceu. Ele não ficou satisfeito só na sua região. O que ele fez? Ele marcou um encontro com os irmãos do Braz, o Salvador Bueno. E ali, então, ele foi com sua família para uma reunião do Braz. O qual, ele ali foi com sua esposa, com seus filhos, e foram bem recebidos no Braz. Os irmãos abraçaram o Carlos Reinar, irmãos. E ali, então, foi feito ali, ele se humilhou, pediu perdão, se reconciliou com os irmãos. Porque ele falou muitas coisas, irmãos, em que a gente nem vamos lembrar mais, né, irmãos. Vamos daqui para frente. Mas, irmãos, veja bem. O bonito disso tudo é quando a pessoa se arrepende do que falou, viu, irmãos, que não era aquilo, né, que ele criticava. Nós sabemos que erros tem em todos os lugares, irmãos. Homens são humanos, né, irmãos. Às vezes erra, mas, irmãos, mas essa obra é santa, irmãos. Irmãos, muitos falam aí que a congregação, quando leva, os irmãos de ministério levam alguém para o quartinho, né, Dizem que é um corredor polonês, né, como eles falam aí, que é, massacra a pessoa, senta a pessoa, faz de tudo. O qual, irmãos, segundo o nosso irmão Carlos Reinar, quando ele foi recebido no Braz, foi para uma reunião, ali com todos os irmãos mais antigos mesmo. Salvador Buero, Cláudio Massola, né, ele abraçou ali o Cláudio Massola. Falou, irmão Paulo, que amor de pessoa, é o nosso irmão Cláudio Massola. Irmãos, eu não conheço esses irmãos pessoalmente, a gente vê aí, mas são os irmãos mais antigos, os veterano, os cabelos brancos, irmãos. Que quando a gente engatinhava, às vezes nem engatinhava, porque quando o Cláudio Massola foi para o ministério de ancião, eu tinha ali cinco anos de idade, devemos respeito a esses irmãos cabelos brancos que estão desde o princípio à frente do povo, irmãos. Devemos, sim, respeito, que eles são avós, tem a família deles, né, irmãos. E veja bem que coisa linda. Eu vou colocar um trecho, irmão, do Carlos Reinar na comum dele, né, ele ali se reconciliando com a nossa querida irmandade. Isso mesmo, a lida comum dele, ele levantou, os irmãos falaram, não, não precisa levantar, eu quero levantar, porque se faz necessário, para tirar de vez essa parte, como se diz, não precisa, a gente anuncia, mas para que aqueles, um de cá, outro de lá, não fique aí falando, né, não, o irmão aí falou muitas coisas, e os irmãos aí, então, deixaram ele com liberdade, ou foi, vamos dizer, ah, deve ter entrado na justiça, porque tem muitos que fazem, não, irmão, o servo de Deus não entrou em justiça, foi lá, se humilhou. Que essa obra de Deus, irmãos, é de quem se humilha, de quem se arrepende, é a obra maravilhosa, é a graça do Filho de Deus, irmãos. E, irmãos, foi recebido com todo amor, com todo calor ali no Braz, sua esposa subiu com as crianças, ficaram no lugar reservado, teve lanche, cuidaram bem os voluntários, Deus abençoe os voluntários aí do Braz, cuidaram bem da serva de Deus com as crianças, e o nosso irmão Carlos subiu lá para a reunião, o qual tinha ali os anciãs mais antigos, e ele ali relatou, irmãos, me arrependo do que eu falei sobre estas partes, irmãos. E ali houve a reconciliação, os irmãos falaram, da nossa parte, fique em paz, vá servir a Deus com a sua família, e não desperdice esta oportunidade que foi lhe dado, porque os irmãos, na hora, sentiram a presença de Deus, era Deus ali mostrando, irmãos, que era para perdoar, que tem muitos que querem o perdão, irmãos, mas querem o perdão do jeito dele, do jeito que ele pensa, né, irmãos? Eles não se humilham ali perante Deus, porque quando vai se humilhar perante o ministério, é para ficar em paz. Agora, a humilhação maior, com certeza, o nosso irmão Carlos Reyná, nas suas orações, dobrou o joelho e se humilhou perante Deus. Porque, irmão, irmãos, as palavras que saem da nossa boca, pode machucar alguém e pode, irmãos, destruir muitas coisas, irmãos. E o servo de Deus aí estava espiritualmente aí cego, irmãos, o qual até houve aí vídeos nossos aí trocando farpas, mas desde que, né, trocamos farpas, mas foi na educação, né, ninguém depreciou família de ninguém, o qual tinha muitos irmãos que queriam que o irmão voltasse, retornasse para a congregação cristã no Brasil. Os irmãos sabem que essa obra, irmãos, é muito perseguida, é muito combatida. Os irmãos de ministério aí, irmãos, a gente vê no TikTok, vê no YouTube aí muitos aí querendo avacalhar, querendo falar mal da obra de Deus, querendo tirar esse brilho, irmãos, da obra de Deus, para que muitos vejam e banalizem. Mas, irmãos, sabemos nós, irmãos, que quem aí vai na congregação, quem conhece, irmão, esta obra linda, esta graça maravilheira, sabe do que eu estou falando aqui na internet. E olha só, o servo de Deus continua com o seu canal. Porque, irmãos, se nós não podemos falar bem, mal também, não devemos, irmãos. Porque nós vemos aí a crítica que tem aí, são pessoas que já foram da congregação. São pessoas, uns por motivo de doutrina, outros por motivos de cargos que não receberam, cada um tem um motivo, irmãos. Cada um aí tem um motivo, cada um tem um machucado com alguém do ministério, da sua comum, que às vezes não soube ali, né, até tratar bem. Mas a maioria, irmãos, coloca, quando quer sair da igreja, está também no caminho errado, eles querem jogar a culpa nas costas de alguém também. Às vezes não é nem o ministério, não é ninguém, mas fala que é o ministério, que é alguém ali que matou essa alma. Irmãos, vamos ouvir aí, o Carlos Zainá se levantou na frente do povo para pedir perdão, reconciliando com a igreja de sua comum. Vamos ver aí? Vamos lá. E aí, irmãos, o Senhor, eu adoro a sua graça maravilhosa dentro do meu coração. Graças a Deus. E você falou da minha vida, da sua vida do Senhor, e a minha mãe deixou de servir a Deus, e eu continuo em servir ao Senhor só. Graças a Deus que passei em França muito sofrida, mas nunca deixei de congredar. Então, o Senhor preparou que uma família de São Paulo me levou para o estado de São Paulo mesmo, o estado de São Sul, me levaram para São Paulo, para o treinado de São Paulo. Fiquei três anos lá, fui auxiliar de palmas menores, na Universidade de São Paulo. O Senhor preparou que eu me acolhe em 2003, que é onde Deus preparou de conhecer a minha esposa. e o Senhor preparou o nosso casamento. Então, graças a Deus que está acordado, que nos abraçou, me abraçou. O Senhor preparou o nosso casamento. Então, graças a Deus que já vai ficar 19 anos de matrimônio, foi uma graça de casar com a minha primeira namorada, e ter me guardado para o casamento, tanto pela presença de Deus até o presente momento. Então, graças a Deus que os filhos que o Senhor preparou. para a minha esposa, porque ele era também que tinha vários problemas, mas o Senhor, pela Sua Palavra, que recebe o público, e os anos da volta também, em homens e mulheres de Deus, o Senhor nos deu a primeira filha, depois nos deu também o menino. E o graça da Deus que pela família do Senhor me deu, e do casal de filhos também. Irmãos, nessa noite eu quero me colocar, me pedem de dar a honra, porque a honra sabe que ninguém é perfeito. O adversário nunca conseguiu me pegar, me derrotar na prostituição, sempre me empate, sempre me empate, sempre me empate, o adversário nunca conseguiu me pegar, me derrotar na prostituição, mas, irmãos, o adversário, ele entra no caminho, esqueci, nós não vigiarmos, nós acabamos levando a nossa alma no caminho de descrição. Mas venha a ver o lado daquilo que o Senhor tem misericórdia, e no tempo certo, o Senhor faz-nos dar a graça. Irmãos, eu comecei na rede social, e essa rede social cresceu vertiginosamente, e já teve a frase em um milhão de espíritos. Irmãos, e aí, eu já tinha um problema, irmãos, não resolvido na minha vida espiritual, porque eu passei por uma religião, eu fui muito machucado, e eu sempre ouvia uma palavra, todos diziam a palavra, agrante essa garriga madura de dentro do meu coração, mas era uma pena que saía. E quando eu já achei essa madura por alguma coisa que alguém do ministério fez para mim, irmãos, eu me vigiei, me deixei que o espírito, irmãos, a rebeldia tomasse, irmãos, o meu coração, eu comecei, irmãos, a adversar, irmãos, também a responsabilidade minha, por isso que estou aqui, pelo intermandado. Comecei a criticar o ministério, criticar os anciãs, e isso foi trazendo uma mazela pervível para a minha alma. Mas eu agradeço a Deus, irmãos, que um dia, o Senhor preparou, irmãos, alguém me mandou um link, porque eu fiquei nove meses parado dentro da minha casa, me esposo orando, clamando, me dizendo misericórdia, e eu recebi um link, uma pregação que foi feita em um culto online, eu sempre vi o que eu vou dizer que um dia grava pouco, porque às vezes, comidinha é quentinha na hora, mas, uma pregação já foi feita uma semana antes, e na pregação que eu te ensino, na luta que eu te ensino, tem alguém que está aqui, assistindo esse culto online, não está presente aqui no auditório, mas está longe daqui, e o Senhor te fala, você está com as pernas da crítica nas tuas mãos, criticando a obra, mas o Senhor te fala, hoje eu vou ajudar o escarquinho, eu vou te amassar, vou fazer um vaso longo, vou te colocar de novo, na rola do levo, e vou fazer de você um vaso longo, o papo não está perdido, mas para mim, não que está perdido, eu vou trazer de volta para o meio do meu povo, eu agradeço a Deus, irmãos, e muitas vezes o meu filho, de três anos, Bernardo Terno, dizia para mim, vai para o meu combrecado, e eu não tinha força de voltar, tinha vergonha, mas eu agradeço a Deus, que depois dessa palavra, procurei o M. Samuel, procurei, através do nosso irmão, está aqui o conselho de anseios, na região de M. Turão, e expressei, vamos lá, meu sentimento de arrependimento, porque, como disse o sacerdote Samuel, para a saúde, a rebeldia, a rebelião, é como o pecado da frente de sarinha, e o debate, o combate, é como a iniquidade, e eu me agradeço, vamos ao pecado, que meus pés estavam treinando, e eu procurei um ministério para a reconciliação, graças a Deus, que os irmãos de Campo Morão, na regional, a Bucarã e São Paulo, tiveram misericórdia da minha alma, e, me coloca aqui, diante da hermandade, com toda a humildade, no meu coração, eu quero, expressar aqui, meu sentimento, eu sei que, quando a gente, irmãos, se revela, é tomar caminhos, às vezes, que não é da parte de Deus, a igreja sofre, para as tristezas, eu vou, graças a Deus, que eu vi, foi levado, por muitas ilusividades, realistas, que diz, meu irmão, esses tempos, o mundo ficou parado, eu colocava, o meu irmão, a cabeça, e diz, volto para você voltar, aqui, eu mori, tem o meu irmão, outro dia, eu estava, me lembrando, uma tristeza, e o meu custe, que ela levantou, e agradeceu, a Deus, e disse, esse homem, tem o meu irmão, que é com o filho nosso, e dentro da nossa casa, tem que afastá-lo, e o filho, volta para ele voltar, eu vou, diante de toda a mandada, eu quero expressar aqui, a humilhação, e se eu, com certeza, tenho que ter ofendido, alguém, como já expressivo, eu pedi de perdão, com o mistério, na hora de Deus, o Caramba, o Capo Morão, o Brás, diante dessa mandada, eu quero pedir que todos, me perdoem, no nome do Senhor Jesus, amém, 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 eu peço, que a minha palavra, eu olhe a Deus por mim, porque eu sou fraco, irmãos, na verdade, Pedro, ele, ele ia ser valente, fazia as coisas, tudo da sua própria cara, e todas as vezes, que eu busquei a palavra, quando eu vinha, me ligar, depois de tudo isso, que eu passei, o Senhor dizia, na palavra, sempre, eu olhei a Deus, um Pedro, e ia fazer as coisas, com a minha própria mão, mas eu peço, que a minha palavra, eu olhe para mim, para mim, eu me dar impedimento, porque, eu critiquei os ancianos, critiquei o ministério, cobrando, como se ele falou, às vezes, uma perfeição, que nem eu amei, nem eu mesmo tenho, mas eu sei, que quem aperfeiçoou, a nossa alma, é o Senhor, e quando chega, o Deus do céu, que nós tivermos, perfeitinho, o Senhor nos leva, para o seu bem de glória, eu agradeço, o carinho do ministério, e continuo rogando, glória para a minha casa, graças a Deus, não me agradecer, mas paguei muito aluguel, passei muita humilhação, morei muito de favor, com a minha família, na casa dos outros, mas eu dou graças a Deus, irmãos, que estão perto da minha casa, para me abrigar, junto da minha família, perto, da congregação, além da Vila As Candeiras, eu estou feliz por isso, porque, estão lembrando que sou, às vezes, nem por mim, mas pela minha esposa, também, se mantém firme, e às vezes, o adversário, vem quase, com mim na nossa mente, mas, se a companheira tiver feito, os planos do Diabo Cacto Término, de Deus é glorificado, agradeço ao Deus, por essa força, Deus seja louvado, Amém. Então, irmãos, vocês podem perceber, que nesse testemunho dele, e reconciliação, pedir perdão, para a igreja, ele, primeiramente, ele, foi na reunião, ali, do ministério, da comum dele, teve a reunião, eles deram a liberdade, para ele, ele falou, pode voltar a tocar, ele simplesmente, quis, então, reconciliar com a igreja, o primeiro passo, né, e ele falou, uma parte ali, irmãos, veja bem, eu estava exigindo, uma coisa, de uma pessoa, de um irmão, o qual, eu também, né, eu também, sou, passivo a erro, né, irmãos, e irmãos, e a palavra, em que ele foi, ver, no culto online, que foi ali, até as vezes, para ouvir, e criticar, como muitos fazem aí, a própria pregação, né, não é que o irmão, estava falando para ele, Deus sim, entrou na mente dele, e falou, essa palavra é com você, você está todo despedaçado, você está todo, aí, triste, como ele diz, que está com tristeza, essa tristeza, não era da carne, era da alma, irmãos, e, mas quem estava, junto com ele ali, orando a Deus, para que Deus, ali, mostrasse, para o seu servo, que ele estava ali, cego, espiritualmente, a sua esposa, seus filhos, ali, porque uma companheira, uma esposa, dentro da casa, irmãos, ela serve muito, irmãos, tudo bem, e que a parte espiritual, cada um de nós, somos individuais, ela não vai dar conta, pela alma dele, mas ele, nem ele, pela alma dela, mas como, a união do casamento, é uma carne só, os dois servem a Deus, irmãos, e espiritualmente, também, a companheira, do servo de Deus, a irmã ali, ora a Deus, pede para que Deus, irmãos, vai ao encontro, do seu esposo, é a maior felicidade, irmãos, de uma esposa, né, que quer ali, o esposo, juntamente com ela, congregando, junto com as crianças, o qual, isso ocorreu, na sua cidade, ele ficou feliz, no dia, me mandou esse áudio, ó irmão Paulo, e eu falei, ó irmão, glória a Deus, a gente quer, o retorno, né irmão, não queremos aí, falar, o irmão parou de ir para a igreja, e não está mais indo para a igreja, mas quer o retorno, para estar dentro da casa do Senhor, o qual, ele quis mais, ele não quis só isso, peraí, reconciliei que a irmandade, com a igreja, com o ministério, da minha comum, da central, agora, eu quero me reconciliar, com os irmãos do Braz, ou dos cabelos brancos, o qual, falei algo, em que foi, ali, né, muitos, se escandalizaram, muitos, ali, viram que, né, será, aí veio a dúvida, ou será, se é assim, porque hoje, irmãos, veja bem, quando a gente fala muito, em uma coisa, constantemente, é, tem um dizer, que diz aí fora, que diz que, uma, mentira, bem contada, e ali, bem contada, muitas das vezes, irmão, se torna, entre aspas, uma verdade, para quem ouve, né, para quem ouve, mas, para quem, decine, não, sabe que ali, é pura mentira, né, pura mentira, de quem fala, algo contra a obra de Deus, sabem que, estão aí, atacando mesmo, a torta direita, né, irmão, qualquer noticiário, qualquer, mensagem, qualquer notícia, é a congregação, mas, se cada um aí, se acha, no direito, da livre expressão, tudo bem, mas, nós vamos, estamos falando hoje, do Carlos Reinar, indo ao Brás, com sua família, se encontrando, com os irmãos, com o ministério, mais antigo, do Brasil, o qual, passa pela nossa cabeça, né, irmãos, o que, se for pra nós, ouvir o que dizem aí, na internet, logicamente, a gente fala assim, eles não vão dar, nem atenção, para o Carlos Reinar, eles não vão, nem, abraçar o Carlos Reinar, eles vão, devolver, com a mesma moeda, o que foi falado, mas, quando, irmãos, a pessoa vai ali, num sentimento, sentimento, de, pedir perdão, de reconciliar, de assumir, o que ele falou, ele falou, mas não foi de coração, né, foi algo ali, que, ele deixou tomar conta, da sua mente, do seu coração, algo, diferente, né, irmãos, porque o inimigo, para destruir, para separar, irmãos, o inimigo, não veio para unir, você não pode ver, não fala que o diabo, veio para unir, o diabo quer, que todo mundo, viva em paz e união, não, ele veio para destruir, para tirar de dentro, da casa do Senhor, irmão, irmão, e, fiquei feliz, creio, que a nossa querida, irmandade, vai ficar feliz, também, com essa, esse encontro, né, dos irmãos, do Ministério do Brasil, mais antigo do Brasil, com o Carlos Zainá, e deram aí, irmãos, vamos dizer, né, uma boa, deram uma boa, um bom, como é que eu posso falar, fugiu-me na mente, deu um bom exemplo, de como, irmãos, perdoa, por certo, os irmãos, estavam ali na comunhão, antes do Carlos Zainá chegar, Senhor, como vai ser isso, o servo de Deus, está vindo lá do Paraná, aqui para o Braz, para reconciliar, com a igreja, já reconciliou lá, na sua comum, como será, Senhor, que o Senhor, lhe falando, né, para os irmãos, abraça, aceita, que eu abracei, o filho pródigo, abraça, passa o calor, de Cristo Jesus, o qual o próprio Carlos Zainá, me ligou, dizendo que foi aceito, irmãos, de braços abertos, não teve corredor polonês, não, não teve, ali, falando para, que não ia mais voltar, que era para, ficar sentado no banco, que não, não tinha mais perdão, não, irmãos, não, abraçaram, o servo de Deus, assim como os irmãos, abraçaram também, o presidente da CCA, o Samuel Trevisan, abraçaram ele, pode retornar, não deu certo, por algum motivo, ali, deve ter sido, que queria voltar com o ministério, e não teve ali, né, não pôde voltar com o ministério, o irmão também retornou, para a sua antiga comum, para a sua antiga igreja, melhor dizendo, mas ali, houve amor, houve abraço, houve reconciliação, trataram bem, a esposa do servo de Deus, levaram ela para o andar, deram comida, deram lanche, não passaram ali, fome, porque estavam, do Paraná, ali, em São Paulo, na grande São Paulo, né, irmãos, para vocês verem, irmãos, o amor de Cristo, no meio dos irmãos, mais antigos do Brasil, a gente vê, Cláudio Massola, a gente vê, é, Salvador Bueno, a gente vê, Silvano do Leme, e a gente vê, deixa eu ver se eu esqueço, Hélio Bianco, o, o, o David Trevisan, aquele outro irmão, Isaías Grilo, o Alex, irmão Alex, do Barcelona, que foi, para, ali, para, que foi para, a África, esses dias, um cara, o Sérgio de Deus, muito humilde, conversei com ele, nem, né, a gente pensa, a gente vai, ligar para um ancião, o ancião vai vir, com aquela arrogância, não, o Sérgio de Deus, muito humilde, muito amoroso, eu tinha um vídeo dele, no meu canal, ele falou, irmão Paulo, só muda as palavras, que dá para entender errado, pode deixar no seu canal, pode deixar aí, que é para a nossa querida, a Irmandade, mesmo, né, irmãos, não é, por causa disso, irmão, para a nossa querida, mandar de ver, essas coisas lindas, que acontecem na obra de Deus, a internet está aí, está tudo na internet, irmão, então vamos, falar que Deus é bom, e que Deus usa, né, a congregação, para a salvação de alma, não estamos isentando, outras igrejas, como salvação de alma, mas a que nós vamos, é a congregação, sentimos Deus, sentimos, é, contém a graça maravilhosa, eu não tenho, dúvida, que ali, Deus fala, Deus promete, e cumpre, irmãos, o que vocês acham, a esse respeito, vamos, falar, novamente, após esse vídeo, do caso, Carlos Reinar, reencontro, com os anciães, mais antigos do Braz, o qual foi ali, perdoado, irmãos, e veja bem, uma família, aí, que fica feliz, e as demais, que por causa, de alguma palavra, que o servo de Deus, deve ter falado, quando estava fora, deve ter desvirtuado, já vê essa parte, linda, que aconteceu, com o servo de Deus, e retorne, para a casa do Senhor, deixe os seus comentários, vamos aí, interagir, irmãos, Este é um vídeo bom, é um vídeo que anima, é um vídeo que edifica, é um vídeo que traz, irmão, paz na igreja, é um vídeo que traz, é, os irmãos, vivendo em união, irmãos, é um vídeo bom, para a nossa querida irmandade, deixe seus comentários, dê o seu joinha, em todos os vídeos, embaixo de se inscrever, tem um sininho, aperta aquele sininho, põe em todos os vídeos, você vai receber outros vídeos, no seu celular, tá bom, fiquem todos, na santa paz de Deus, Deus abençoe, ministério do Braz, os anciães mais antigos, e os que estavam presentes, os colaboradores, né, os voluntários, que estavam ali, atendendo os irmãos, dando lanche para a irmã, Deus abençoe, os outros anciães, que ele não mencionou, mas estava na reunião, Deus abençoe, e grandemente, irmãos, usaram aí, né, usaram aí, de muita prudência, e muita comunhão, para, irmãos, perdoar, o servo de Deus, fiquem todos, na santa paz de Deus, e no grato amor, de Jesus Cristo, fiquem Deus, queridos, e no grato amor, e no grato amor, A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL